Mas a gente começa o programa de hoje, como não poderia deixar de ser, falando sobre política e sobre essa adesão do ex-deputado Luciano Nunes à pré-candidatura do PT, do candidato Fábio Novo. O Luciano retirou a pré-candidatura dele, que estava posta ainda pelo PSDB, e num evento grandioso que contou com a participação de muitas pessoas e muitos tucanos, ele lançou então essa adesão ao pré-candidato Fábio Novo. Acompanhe. Uma imagem que rompe as barreiras do tempo e entra para a história. PT e PSDB juntos na disputa pela Prefeitura de Teresina. O já aguardado anúncio do presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes, ao petista Fábio Novo, foi oficializado. O discurso do grupo foi pautado no argumento de formação de uma frente ampla para reconstruir Teresina. As familiaridades em meio às diferenças. A aliança nacional entre Lula e Alckmin e o olhar pela cidade acima de qualquer ideologia deram o tom da união. Uma frente ampla, uma união suprapartidária, deixando diferenças ideológicas de lado. E elas existem, sim. E a nossa história está aí para mostrar que elas existem. Pensamos todos de forma diferente, temos opiniões diferentes, mas há sim um grande ponto de convergência, que é reconstruir a cidade de Teresina. O PT tem dificuldades históricas com o eleitorado de Teresina. As palavras mais citadas por Fábio Novo durante a coletiva foram civilidade e espírito público. Segundo ele, valores comuns aos dois partidos. Aqui foi uma decisão madura, pensando de forma civilizada e com muito espírito público. Em 98, é bom lembrar que o PT esteve aliado do PSDB, numa candidatura que teve Chico Gerardo e Antônio José Medeiros. Todas as vezes, mesmo estando em campos políticos opostos, que o PT e o PSDB em Teresina esqueceram as diferenças políticas e pensaram na cidade, isso resultou em frutos. HUT, HU, hospital, universitário, já falei, minha casa, minha vida. O apoio de Luciano Nunes já era guardado. A dúvida era se ele conseguiria trazer o diretório estadual do PSDB e tucanos históricos, como os ex-secretários das gestões de Firmino Filho. O comparecimento foi em peso. Duas vertentes nos guiam. Uma, Teresina. Fazer Teresina ter de volta as gestões de sucesso do PSDB, ou pelo menos a participação direta dessas gestões e a influência do PSDB nos encaminhamentos para Teresina. E a segunda, a sobrevivência do PSDB. O PSDB precisa sobreviver. Ele existe na memória do eleitor, ele existe enquanto PSDBistas de verdade lutam por ele, mas nós precisamos efetivamente ter força política. Por que não a união com Silvio Mendes? São circunstâncias políticas. Elas não nos permitiram assim. Talvez fosse o natural, seria o natural, mas no momento político elas não se viabilizaram. E isso nos faz crer que o PSDB tem que procurar caminhos outros que oportunizem ao PSDB sobreviver, se legitimar perante o eleitor e apresentar novas variações políticas na cidade de Teresina. Luciano garante que a decisão teve o aval da nacional do partido. Todas as instâncias, todas as instâncias do partido existem para serem respeitadas. A direção nacional tem acompanhado e está ciente da nossa decisão. Os tucanos planejam formar uma chapa de vereadores competitiva na capital. Luciano Nunes confirmou que não vai à reunião do diretório municipal, convocada pelo presidente Edson Melo e evitou responder críticas de correligionários. Já Fábio Novo, surfando numa maré de apoios, disse que vai buscar também o diálogo com Edson Melo. O meu papel que eu tenho feito até hoje é dialogar, mostrar para as pessoas. Eu quero lembrar que o vereador Edson Melo, nos meus 18 anos de idade, foi quem fez a minha primeira filiação partidária junto com o Firmino no PSDB. Então ele é meu amigo. Mas que eu vou começar com ele, eu vou. É, não dá para duvidar desse poder de conversa de Fábio Novo, uma vez que ele está conseguindo agregar várias forças políticas ao lado dele. Vocês viram ali, né, Luciano Nunes, presidente do regional do PSDB, não foi sozinho. Ele levou um grande grupo de tucanos, ex-secretários de Firmino Filho, uma demonstração de força de que parte, pelo menos parte do PSDB, caminha junto agora com o pré-candidato Fábio Novo do PT. Beatriz, eu até fiz um levantamento para eliminar. Se estiver faltando alguém, fala comigo. Olha, além de Fernando Sade, que foi entrevistado ali por Sheldamagalhães, Fernando Sade foi secretário de comunicação, secretário de governo muito próximo de Firmino. Ali tinha Francisco Canindé, ex-secretário de finanças, também foi secretário de administração de Firmino. Identifiquei Salomão Sobrinho, ex-secretário de comunicação. Dionísio, ativista, ele foi secretário do meio ambiente, também estava lá. Monique Menezes, que hoje faz parte ali do grupo da administração de Rafael Fonteles, mas ela foi secretária executiva de economia. Ela surgiu nesse meio, exatamente no PSDB. De economia solidária. Aí Mussolini Guedes, hoje secretário de comunicação de Rafael, mas também foi secretário de comunicação de Firmino, próprio Washington Bonfim, secretário de planejamento hoje de Rafael, e também foi secretário de planejamento de Firmino Filho. Então, assim, o grupo de peso mostra mesmo uma adesão forte ao pré-candidato Fábio Novo. Essa é a principal estratégia do PT nesse momento, né? É trazer todos aqueles nomes ou o máximo de pessoas que orbitavam em torno de Firmino e da gestão Firmino, né? Tanto que uma adesão que surpreendeu muito foi a adesão da Bárbara, que era filha, que é filha do Firmino. Logo depois veio Mardem Menezes, que era do Progressistas, não era ali diretamente ligado, não nos últimos anos, mas também era um nome que se apresentava como de oposição. E agora veio o Luciano Nunes, que sempre diz. E veio a Lucie Soares também, né? Nesse meio tempo. E agora, Luciano Nunes, que até pouco tempo atrás dizia que lançaria uma candidatura própria, que ele seria o nome do PSDB, caso o partido quisesse, ele estava à disposição. Eu acho que a grande pergunta da população nesse momento é o que foi decisivo. A Sheldon até fez uma pergunta. O caminho natural não seria o apoio a Silvio Mendes? E o Fernando Saiz respondeu, seria, mas a gente precisava de apoio. Então, é uma pergunta que eu gostaria de fazer. E a gente vai fazer. Já que ele vai estar aqui perto, né? O que foi decisivo para a mudança de posicionamento político? Porque eu acredito que é a dúvida de boa parte dos terezinenses que se coloca nesse espectro de oposição, pelo menos aqui em Terezina. Então, o PT está tentando vencer essa resistência histórica que o eleitorado do Piauí, terezinense especificamente, de Terezina, tem em relação ao partido, trazendo esses nomes e essas figuras que orbitavam em torno da gestão PSDBista aqui na capital. E outra, amanhã tem previsão de uma assembleia do PSDB. E a gente viu que muitos nomes que ocupam cargos centrais ali no diretório também se fizeram presentes hoje. Na fala final de Fábio Novo, ele disse eu estou tentando falar com o Edson Mello. Na realidade, acho que todo mundo tentou falar com o Edson Mello hoje e ele não atendeu, ele ainda não respondeu. Acho que também está vendo o que vai fazer. Porque dentro do PSDB existem muitos nomes que não concordam com este caminho que foi feito agora. Luciano Nunes disse que essa mudança de partido teve a adesão e também o consentimento do Diretório Nacional, mas esses que estão no Diretório Municipal, por exemplo, terão que ver, vão permanecer ali, mesmo sabendo que se colocam também como oposição, ou o caminho natural vai ser União Brasil ou Progressistas. Então, pode ser que saiam alguns nomes para essas duas siglas, União Brasil e Progressistas, caso eles queiram ainda fazer um reforço ao nome de Silvio Mendes. Outra coisa que eu também quero perguntar para o nosso entrevistado, daqui a pouco ele vai estar aqui, tem a ver com a questão do posicionamento do PSDB em nível nacional. A gente tem acompanhado todas essas discussões, o próprio Edson Mello, que é presidente do Diretório Municipal, quem de fato decide o encaminhamento da eleição em nível municipal, tem falado muito sobre a questão das diretivas do PSDB nacional. Será que Luciano conversou com o presidente nacional do partido? Qual foi a resposta? Qual será o caminho? A gente deixa para perguntar para ele daqui a pouquinho, não é, Bia? Só para a gente complementar, Sayuri, esses acordos estão sendo feitos, essas mudanças no jogo, essa dança das cadeiras, digamos assim, só que o impacto disso a gente vai começar a sentir agora, pelo menos na percepção do eleitor. Como que o eleitor entende? Ter a força política é importante, ter um grupo político grande, forte, pode influenciar muita coisa, mas isso para o eleitor vai dar certo? Então, o eleitor vai ver com os bons olhos essa junção entre os partidos e entre os grupos que antes estavam em lados opostos, porque ainda que digam que existem exemplos históricos dessa união, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer agora, aqui nesse contexto, neste ano eleitoral. Tem particularidades. Depois a gente começa um pouco mais sobre isso, tá certo, Bia?